Música Gregão, você é o capitão do Flamengo. Você tranquilamente entraria numa palestra pra líderes e falaria sobre liderança. Tranquilamente você ligaria, seria capaz de ligar uma live, galera, tudo bem, pô, vou falar sobre liderança. Você tranquilamente entraria numa escola de administração, um MBA de administração, num grupo de mastermind de empreendedores e falaria, vou falar sobre liderança. Porque você lidera, 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 você lidera a si próprio, você lidera a sua família, você lidera um baita de um time que tem jogadores incríveis que são conhecidos internacionalmente, são campeões e a turma te respeita. A turma, ela te considera. Quando você abre a boca, a turma te escuta. Eu queria que você falasse assim, ó, lições que a liderança no futebol te ensinou e que pode ser transferida pras outras áreas. E como é que faz pra realmente ser um grande líder? Porque você é. Não, eu acho que você falou algo aí que pra mim é fundamental, o autoconhecimento. A partir do momento que você consegue desenvolver e encontra esse autoconhecimento, tudo se torna mais fácil e mais claro. Você deixa de fazer as coisas por um interesse próprio e passa a fazer pelo interesse do todo, do coletivo. Você pensa assim? Com certeza. Aprendi a pensar assim. Você aprende a pensar assim? Porque eu vejo que muita gente às vezes acha da questão da liderança, o posto da liderança, ele traz, não sei, pode ser o poder que as pessoas veem, uma posição de destaque. E com o tempo eu fui vendo que não é nada disso. Você está numa posição de liderança, você está ali pra servir, pra potencializar o que está ao seu lado. E pra isso muitas vezes você vai ter que passar totalmente por cima do seu orgulho e da sua vaidade. E hoje eu me sinto preparado pra isso. Aprendi, vou ter que pegar essa oratória diferenciada tua aí, mas acredito que eu posso sim falar pela experiência que eu tive, o conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos. E principalmente, Joel, hoje eu acho que o que me conectou muito, me deu, fez com que eu adquirisse o respeito da galera, foi passar por momentos de dificuldades e continuar sendo fiel aos meus valores ali, continuar agindo como sempre eu fiz. Eu lembro de um episódio que aconteceu quando eu cheguei no Flamengo, no primeiro ano, eu era ovacionado todos os jogos. E aí nós perdemos alguns jogos. 2016. Aí 17 ainda, sabe. E aí nós entramos, fomos eliminados numa competição e a busca por culpado constante no futebol brasileiro, e aí busca por culpado de lá, de cá nós entramos, começaram a vaiar alguns jogadores e cantar ofendendo e tudo. E eu cheguei pro capitão do time na altura e falei, porque a equipe saiu, começou a se distanciar um pouco da torcida, eu falei, cara, vamos voltar lá, vamos aplaudir a galera lá e de alguma forma. E eu lembro que ele me olhou meio assim e falou, pô, pra você é fácil, né? Tá todo mundo te ovacionando e tudo. E aí ficou aquela questão no ar. Mas eu deixei, seguimos e mais pra frente, eu era o cara que estava no alvo, que estava sendo xingado, que estava sendo cobrado. E eu fiz exatamente o que eu pedi pra ser feito naquele momento, que foi, de alguma forma, demonstrar respeito, amor, e deixar claro que eu não dependia das circunstâncias, o que eles faziam, eu tenho uma maneira de pensar e vou seguir daquela forma. E eu fazendo isso, teve um impacto muito positivo. E além disso, eu estive como reserva, era titular absoluto, fui pro banco de reservas, e aí? Como eu vou me comportar agora? Continuei treinando muito bem, forte, e recuperei minha posição de titular outra vez. Então, tudo isso, todos esses acontecimentos é que vai fazendo você ter uma conexão direta, real e de respeito com aqueles que estão ao seu lado, sabe? Então, hoje eu vejo essa situação. Eu estou ali totalmente pra servir. O que eu posso fazer constantemente, eu me faço essa pergunta, o que eu posso fazer pra melhorar o ambiente? Tem alguém que está precisando de uma palavra, de algo diferente? Eu posso, de alguma forma, auxiliar, proteger? Porque esse é o meu pensamento e que foi me desenvolvendo, né? E me deixando, assim, mais preparado pra ajudar. Hoje você, então, é um desenvolvedor de pessoas. Dentro do campo, fora do campo, através das suas atitudes? Procuro ser, procuro ser. Quem foi pra você, como jogador, no mundo do futebol? Bom, em todos os clubes que eu passei, sempre teve jogadores que me ajudaram. Lá na Juventus, o Del Piero, na Alemanha mesmo, teve o Thorsten Frings, que era um alemão, nós brigamos, mas depois nos entendemos e ele me ajudou muito. Era um cara muito respeitado, seleção alemã. No Flamengo, por exemplo, o Juan me ajudou muito. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas, de aprender, de desenvolver. E em todos os clubes eu encontrei pessoas que me dessem isso, né? E o mais recente, com certeza, foi o Juan no Flamengo. É. Mas você é um cara também que é interessado pra caramba, meu. Eu lembro que eu fui na tua casa, em 2013, tocamos um pagode, Robinho, eu, você. Mas na hora que eu fui embora, eu lembro até hoje, cara. Na hora que você me levou na porta, você falou, porra, Joel, legal o teu... 2013, 8 anos, legal o teu trabalho. O cara me indica uns livros. Sim, sim, você me deu um livro, inclusive. Eu te dei um livro. Nós falamos sobre isso. E eu falei, pô, que legal, cara. O cara, tipo, ele é concentrado em trabalhar a mente dele, melhorar a performance. E desde lá, você sempre vem, Joel, me indica um livro. Esses dias, esses dias não, deve ter. Sabe, uns 2, 3 meses atrás, você pediu uma lista de livros pra mim. É, pô, eu tô seguindo aquela lista ali, já li uns 3 dele. Pô, animal, cara. Já li uns 3. Pô, adoro, adoro. O autodesenvolvimento, assim, Joel, o autoconhecimento, eu sou muito curioso pra isso, pra lidar com as minhas emoções, sabe? Controlar as minhas emoções, o domínio próprio ali. E a leitura, a leitura enriquece demais, né, cara? Porra, demais.